Hoje eu vou apresentar pra vocês essa formação que eu estou jogando no diamante, inclusive, fazendo combinho de Shun M.M., Shura e Borboletão. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenksan, que ser Awakening, porque eu vou passar pra vocês uma review agora desse time, mostrar os meus status, quem sabe inspirar vocês a fazerem novas estratégias, principalmente com Shura, né? O Borboletão pode ser outras opções, mas o que melhor encaixou aqui, tá certo? Pra começar, vocês têm que estar cientes que o Shura tem que estar lento, né? E o Borboletão é mais lento do que ele pra tancar. Afinal de contas, esse time urbano tá natos e enfrenta o Kano. Temos aqui o Hypnus como uma cura extra também, Athena pra gerar energia para o Shura ter duplo turno na rodada 1 e rodada 2, e Juni, né? Porque com aquele combinho de cura fica perfeito também. Então, vamos lá. Quem poderia substituir aqui a Athena seria a Kiki, quem poderia substituir aqui o nosso amigo Hypnus seria, sei lá, Shunvina, alguém pra defender aí, mas perderia a cura, ou se coloca algum outro atacante, enfim. Vamos mostrar aqui os cosmos, a build em geral. Tá aqui esse... Por que que tá esse aqui? Por que que tá aqui... Preguiça. Esse daqui é o meu... Saiu Jacinto, né? Porque pra quem não viu o vídeo do Hypnus Jacinto, vai estar disponível nos cards. Era um cosmos que eu usava pra enfrentar anti-meta de Thanatos, tá? Mas como eu estou banindo Thanatos, então eu coloquei meu Hypnus agora pra causar dano, velho. E tô gostando. Temos aí o Shura, com anti-jefesto, full sem speed. Essa speed aqui é de mangá e de não sei mais o quê, mas todos os cosmos não tem speed e, lógico, todos sem refino, né? Por isso que o meu Shura não tem nem 8k de ataque, coitado. É fome mesmo. E a gente joga mesmo assim, a gente ganha mesmo assim. Meu Shun, destaque pra cura, né? 50% da cura dele, mas a passiva aqui, corpo perfeito, tá na fome. Mas é isso daí. Só refinei cura. E aqui é só a cura que ele tem refinado. Quer dizer, nem todas as curas. E pra fechar temos o Borboletão. Também, ele nem tem speed, eu acho. Qualquer coisa, vamos dar aí os seus pauses pra ver os cosmos. E June, nada de mais. Cosmos flopizinho aqui. Inclusive, eu tenho que mudar isso aqui pra impressão espiritual, né? Mas fado do pântano, porque eu fico perdido sem a June no meu time. Então vamos agora para o PVP. Vou fazer duas lutas, independente se eu ganho ou não. Eu espero, pelo menos, mostrar a estratégia pra vocês em ação. Pra inspirar vocês a jogarem mais com o Shura, beleza? A galera tá entrando na luta. E, tipo assim, se o cara banir um personagem desse time, normalmente eu deveria usar outro time. Mas se ele banir, eu faço um improviso aí com vocês. É banir o Tanatos, porque a galera sempre banir o Tanatos aqui, né? Tem o Ogseus, bacana. Esse time aqui é legal contra a Afrodite, mas... Eu espero que a próxima luta apareça o Afrodite, porque eu elimino o Afrodite na rodada 2, tá? Mas o cara não usou o Afrodite. Esse é um time pra usar contra o Júnior também. Uma coisa que o cara não fez é usar o Manjúnior aqui. Ah, complica um pouquinho o meu lado? Complica, mas vamos ver o que acontece. Ele não tem o controle, ele não tem violência diária. Isso facilita também bastante a minha estratégia do Hypnus. Meu Hypnus está mais lento do que o cano dele. Por isso que eu não foquei tanto em Speed no meu Hypnus, como vocês podem ver aqui, pra alguns cano passar. Alguns não passam, mas vida segue. Vamos colocar aqui no Odisseus. Eu já vou ativar uma Ruína, então. Pra não curar pro Mio não transformar também. Aqui a gente vai bloquear o Hags com a deusa Atena, né? Com a violência diária. Pra quem acompanha a PVP, eu faço isso a cada duas vezes, em dez vezes. Mas pelo menos na hora de gravar o vídeo, eu estou atento dessa vez, velho. Inclusive, estou gravando esse vídeo na live, tá? De duas às quatro, que eu faço com segunda a sexta. Manda em salve aí, galera. Porque eu acertei agora, finalmente, a violência diária, que eu sempre dou misplay e não ativo violência diária. E a gente se importa em ganhar ou perder? Claro que não. A gente só se importa em passar tempo aqui. E o povo fica gritando aqui no fundo, né? A criança faz parte, né? Quando a gente ainda não está rico pra morar sozinho. É, tá bom. Então aqui eu passo pro Shura. Pro Shura já dá dois ataques. Eu vou bater aqui no Shun. Pra curar, né? Pra curar não. Pra o Mil transformar. Ele aqui, vamos ver a habilidade dele. Nível 5. Ele ativou o revive. Mas a gente vai deixar ele não ativar o revive, né? Porque a gente é cabuloso mesmo. E eu não... Todo mundo já perdeu a cura. Então vamos tirar uma rodada do Shun. É porque o Hax já está neutralizado, né? Rodada 4, o Shun não joga. Aí normalmente aqui, ó. O Kano, ele... O Hypnus causa dois ataques. Quando o Kano ataca, né? Então um foi. Ou seja, ó. O Axios dele serviu pra nada, coitado. Então damos um perdida agora, né? E vamos continuar no Mil. Porque... É counter, né? O Shun aqui, ó. Pode fazer o Mil transformar. Então a gente deixou pelo menos o Mil ali pra curar a gente. Ó, ele escondeu. Interessante. Ele deve ter ativado o revive. Não. Ou ele ativou o revive ou ele ativou a cura. A gente vai saber no primeiro ataque. Acabou a energia, cara. Acabou a energia. Você não tá com gerenciamento bom não, hein? Vamos ver se ele ativou a cura. Ativou a cura, então. De boas aqui. Eu tô com um custo de energia legal. Aqui. Eu precisaria de mais uma ativação de energia da nossa deusa Atena. Mas eu acho que ela não vai ser boazinha o suficiente com a gente desta vez. Não foi, hein? Olha que foi no Hades. Olha, foi no Ipidus. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou no borboletão. Ah, o inimigo se rendeu. Muito obrigado. É bom que a edição fica menor também. E a gente vai subindo aqui no diamante, né? E aproveitando que a segunda luta tá começando. Não esqueça de deixar morar pro canal. Deixando seu like. A sua inscrição se possível. Compartilhar, beleza? Espero agora encontrar um Afrodite. Não. Olha, banimos o Thanatos dele. Talvez o Thanatos pode virar um Afrodite. Talvez o Thanatos vire um Afrodite. Cara, eu quero banir minha Juni. Aí não tem condição de jogar sem Juni, né? Deixa eu ver. Vai sobrar um de energia pra mim. Nossa, só de raiva também, velho. Vou socar um Thanatos aqui na cara dele. Esse time aqui, na verdade, não era pra jogar que, tipo assim, todo mundo fica vulnerável. É o Cano aqui, né? Mas... Vamos ver o que que acontece. A cara não apareceu com o Afrodite, infelizmente. E vou procurar uma replay pra vocês assim que eu finalizar esse PvP. Ainda mais que eu tô sentindo que eu devo aperecer, né? Esse time aqui. Pra minha alegria, pelo menos o Cano dele, está mais rápido que o meu Hypnose, como eu já citei pra vocês. Mas, daqui a pouco... Isso não é bonito, cara. Você não pode fazer essas coisas. Vou colocar aqui, então... Você... Vou colocar aqui no nosso amiguinho... Não, eu dei mole, velho. E aqui ele já me expliquei. Eu vou tentar focar nesse Chaka aqui e tentar eliminar ele o mais rápido possível. Eu quero que o meu Hypnose jogue na segunda rodada, né? Vamos ver se o meu... Eu não tenho muita expectativa, não, né? Mas vamos ver. Pô, velho. Falta um tiquinho, velho. Se você não eliminar ele... Aí, ó. Pronto. Rompado. Que isso? Que o cara já fez comigo, ó. Não deixando o meu Hypnose jogar, isso é uma desonra. Pô, agora que gerou energia... Vamos ver quem que não joga aqui. Será que ele aceita a teia? Esqueci se ele aceita a teia. Ah, aceitou a teia. Beleza. Agora, eu não sei se o meu Hypnose vai tancar 3 hits. Quer dizer, ele está guardando energia. Então, com certeza, agora eu vou começar a curar. O cara tem um Afrodite nível 5, hein? O cara tem um Afrodite nível 5. Isso aqui é coisa de peitinhoinho, eu acho, hein? Não sei não, hein? Afrodite nível 5 são para poucos. Deixa eu pensar agora. Agora eu tenho que focar nesse cano, velho. Por que eu tenho que focar no cano? Porque no Milk não vai ser, né? Olha, ele não vai poder usar também o nosso amiguinho aqui. Ele não vai poder usar ninguém nesse time aqui. Que ele vai querer usar o triângulo. E eu estou querendo focar o cano de gêmeos aqui. O que que rola? Eu coloquei o selo de pesadelo nele, né? Vou ficar curando um tiquinho aqui por causa do chum. Não foi muito inteligente para ele ser no cano de gargão marinho mesmo. Ah, foi no meu milbo? Foda-se. A gente vai aqui então... Será que eu já consegui eliminar? Se eu conseguir eliminar esse cano aqui... Vamos ver. É, foi quase. Eu vou tomar um... Uma porrada aqui. Vamos ver o tanto de explosão que vai acontecer. Pô, tem redução de dano, hein? Tem redução de dano com a menina ali, hein? Agora eu coloco um seco, ó. Cê tocha. Que zica. Meu borboleta nem jogou. Não elimina o Shura. Cara, eu não consigo tancar. Senta em ângulo fazendo favor, desta vez. Aqui o meu Thanatos vai eliminar o Saga ali? Dá fome? Não. Ó, vou curar muito agora, ó. Vou curar muito. Cura muito agora, ó. Isso aí, ó. Não eliminou o Saga dele? Tô, achei. É, acho que o negócio aqui vai ficar difícil. Vou eliminar, não sei se vou curar o suficiente, não. Poxa, perdi pro... Então, achei essa replay aqui pra vocês. Pra gente encerrar o vídeo. Mostrando aí a eficiência do time. Dessa estratégia contra a Frodite. Tá certo? Ou encontrei muitos Afrodite. Consegui dar hit kill no Afrodite na segunda rodada, né? E o Afrodite é aquele cara que incomoda por causa da violência diária dele também. Então, jogando aqui, ó. Rapidinho. Nossa senhora, a câmera aqui não tá ajudando. Mostrando aí a eficiência. Aqui eu já coloquei, por exemplo, no Milo e no... E como fala? No Shum. Porque eles, no Pesadelo, eles vão tomar mais dano, né? Saiu aí da tripadeira. Mas depois cura tudo de novo, né? Quando a June coloca a tripadeira de novo, ela cura tudo de novo. Ó, Zika. Mas olha só na primeira rodada o dano que já foi causado só com o Hypnose, né? Sem a galera na proteção. Então, aqui, ó, na segunda rodada. Deixa eu diminuir aqui a velocidade pra dois. Eu já travei aqui que eu dei a Miss Play, como eu mencionei pra vocês. Que isso é a coisa mais comum. Aí eu tô lendo no chat, eles me lembram de colocar violência às vezes. Às vezes não. Passei aqui o segundo turno pro Milo. Já curou o Lodiceus, mas eu tô nem aí. Ataquei. Depois já deu aquele ataque fodão. Já dava pra ter ativado até mesmo o Dente Dragão dele. Mas ele tava sem dente. Infelizmente, o Shun jogou primeiro, né? E aí eu finalizei o Afro dele. Eu acho que ele nem ligou a violência diária, se não prestei atenção. Mas a maioria liga a violência na June. Ou seja, a minha June nem foi desprotegida na rodada 3, utilizando essa estratégia contra o Afrodite. Então, é de boaça. É mais efetivo quando o cara usa uma June, né? Que eu consigo neutralizar pra caramba isso daí. Então, vamos passar aqui pra 3 pra ver como é que se segue aqui. a Replay. Aqui, agora, a vez vai ser do Milo, né? Então, o Hitkill aí no Milo. Virou Lender. Ele já não tem mais dano. E aí, é só esperar ele desistir. Então, é isso. Com a Beleza Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Me diz aí o que vocês acharam dessa estratégia. Vocês já usavam. Ou vocês têm algum outro combinho que vocês gostam de utilizar com Shura. Tem vários combos com Shura. Inclusive, eu tomei uma lapada pra um cara de aioulos na live desse dia. Mas, é isso. De qualquer forma, eu espero muito que vocês me acompanhem, tá? Lá na roxinha, o link na descrição. Se vocês curtem ver lives de 2 às 4, de segunda a sexta. Também fazemos live. Tem dia que é de manhã. Tem dia que é à noite. No NeyCL, no segundo canal. Link na descrição também. Mais vídeos que vocês estão ligados. Vídeos sugeridos aí nos cards. Inclusive, vou deixar alguns outros vídeos de Shura pra vocês darem uma conferida também. Se vocês quiserem saber sobre o tier list de atacantes. Melhores atacantes também. Onde o Shura ficou na tier list Rank 2. Vou deixar também linkado nos cards pra vocês também terem uma... Podemos dizer assim, um resumão de todos os personagens, tá certo? Link nos cards. Além de outros vídeos sugeridos. Eu vou ficando por aqui. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!